Música É assim tá que ninguém é perfeito pra ninguém É poder ser você mesmo e não precisar fingir É tentar esquecer e não conseguir fugir Fugir Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado Mas quando eu penso em alguém, é por você que inferem os olhos Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser Até eu mesmo, que você vai entender Posso brincar de desfrir, descer em nuvem Posso contar meus pesadelos, e até minhas coisas fúteis Posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo É tranquilo Agora o que vamos fazer E eu também não sei Se a cama é mesmo tudo Se isso não é amor O que mais pode ser Se eu sou pra prender o trapé Eu já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado Mas quando eu penso em alguém, é por você que inferem os olhos Sempre nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser Até eu mesmo, que você vai entender Posso brincar de desfrir, posso contar meus pesadelos, e até minhas coisas fúteis Posso tirar tua roupa, posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo Se eu sou pra prender o juízo, mas com você eu tô tranquilo Se eu sou pra prender o juízo, mas com você eu tô tranquilo Se eu sou pra prender o juízo, mas com você eu tô tranquilo E aí